E aí E aí E aí E aí Que que é tio? Pô vai devagar hein Esse cabelinho aí na régua Tá parecendo o meu cachorro pulo Esse cabelo aí Nada tiozão Esse aqui é um cabeleireiro internacional Foi R$900 o corte dele E o meu aqui ó Meu é mais bonitinho É E caralho E caralho, o que é? Você tá com medo, mano? Tá com coisa errada aí? Não, negativo. Tô com medo de nada. Ah, pode ser, mano. Bicho, sai daqui que eu tô, demônio. Tô com 200 de negócio aqui, tá ligado? Polícia não, né? Polícia não, relaxa. Cara, que susto, porra. Ô, porra. Vai tomar no cego, caralho. Porra. Puta que pariu, já. Vai tomar ali. Vai dar na carreira aqui, velho. Vamos dar rolê, vamos dar rolê, vamos dar rolê. Você é louco, rapaz. Não sei nem se pode fazer isso, mano. Eu creio que não vou pegar aquele carro lá não, mano. Caralho, que susto, velho. Já ia achar que ia ser enquadrado e já tá saindo de fininha ali, velho. Olha só como é que o carro é da polícia, mano. Acho que não pode não, hein. Eu creio que não pode, não vou nem entrar nessa porra. Gol GT. Deixa eu pegar uma golzinha aqui. Que eu tô cheio daquela droga ainda, mano. A gente tem que ir lá entregar essa porra. Vamos lá. Já tem a missão ali já. Já vamos terminar logo com isso. 15, ó. Tem que entregar 15. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Cadê o inventário? Um pouquinho só que eu tenho. Eu tenho só 24, né? Acho que duas viagens já acabam. Não sei nem se eu vou conseguir entregar o resto. Não sei nem se tem missão pra entregar o restante ali. Eu só vejo quantidade alta. Bora lá ver como é que é. Mano do céu, velho. Vou ter que dar um equipado nesse carro, mano. Acho que eu consigo trocar pelo menos a cor dele, tá ligado? Vou levar lá na concessionária. Lá no lugar de tunar ele, velho. Mesmo com aquele pouquinho de dinheiro ali, acho que dá pra gente dar uma mexidinha, velho. Comparado, acho que é ali em cima ali, a nossa entrega. Aí a gente vai comparar qual que vai dar mais. Creio eu... Creio eu que... Aqui vai dar mais dinheiro, igual o cara lá falou, né? Só que vai dar dinheiro sujo. Aqui, ó. Aqui, ó. O mesmo lugar do que os outros servidores, ó. Também te entrega aqui. Aquele cara lá me é um susto. 750 reais em dinheiro limpo. 15? 750 reais, mano? Não sei não, hein. E eu tô achando que pro pessoal lá... É, eu ganho dinheiro limpo, mano. Não tô entendendo. Tô fazendo uma parada suja, ganho dinheiro limpo. Rapaziada, não sei não, hein, cara. Tô achando que vender pro pessoal... Deu mais dinheiro. Quanto que eu tenho? Tenho nove. Então não tem como fazer essa missão aí, né? Vamos cancelar. Pô, foda que tem que fazer a conta aqui. Quem é bom de conta aí, faz aí, mano. Não sou bom, tá ligado? Só que eu tô jogando agora e não quero fazer, né? Não quero mostrar meu dom aqui ao vivo pra vocês, né? Meus troques. Mas tem uma coisa. No meu inventário aqui, eu já tô com o inventário 80. Creio que é o máximo, 80. Então vamos fazer o seguinte. Bora lá. Vamos ver o que dá pra fazer com esse carro, mano. Aqui perto, aqui ó. Já tá aqui do lado. Vamos ver o que a gente consegue. É assim. Tudo no improviso. Depois eu tenho que ver o que que eu vou fazer pra ganhar dinheiro, hein, mano. Não sei não, hein. Se isso aqui é o que dá mais dinheiro, rapaziada, vai demorar um pouco pra subir uma grana, hein. Olha a grana, hein. Três mil, cara. Tipo, a gente já tá em oito vídeos. Eu tô com três mil ainda, velho. Caralho. Ainda nem tirei a carteira, mano. Deixa eu dar uma até aqui. Olha, tem que ter aquela animaçãozinha do GTA. Até porque a gente tá jogando GTA. Ahn... Brake. O que que é que tem aqui? Cê tá louco, moleque. Olha o preço dessas porra, mano. Aí quebra nóis, mano. 15 mil turbo. Olha o carro rebaixa, mano. Nossa. Olha esse carro rebaixadinho, velho. Ó. Arranha no chão, velho. Rapaz do céu, velho. É tudo caro, ó. Tudo preço do GTA Online. Nossa, isso aqui vai ter que ir. Se a gente for usar uma parada dessa. Aqui. Resplay. Cor primária. Um cromadinho. É, o cromadinho fica massa. Vamos ver aqui. Clássico. Caralho. 200 conto ao vim dar o carro, velho. Calma aí. Vocês falaram que tem uma cor secundária que fica atrapalhando, né? Metallica. Deixa eu ver. Eu gostei desse aqui, velho. É um fosco. Preto fosco, ó. Vou pegar ele. Nossa. 700 conto, mano. Meu Deus do céu. É a cor secundária. Olha só que massa o listrado ali, ó. A gente só muda a listra. Vou botar o quê? Um vermelhinho. Ó. Um vermelhinho. Pá, vai. Chave, hein. Vamos ver aqui. Rosinha. Ah, muda lá dentro. Agora que eu tô vendo, mano. Vamos ver. Esse aqui é o vermelho. Vermelho lava. Achei top esse vermelho, hein. Vamos ver. Lá dentro do carro. E esse verdinho? Que verde, mano. Que verde, mano. Que verde é isso aqui. Ô, louco, hein. Ó. Verdinho, cara. Tem que ter coisa verde no carro, né, mano. Pô, é nóis, né, velho. Cabelinho, pá. Vai ser isso aqui. Pô, é o que eu consigo fazer com o carro nesse momento, cara. Não vou gastar muito dinheiro, não. O que que tem mais aqui? Tem vidros. Dá pra deixar pretão? Nossa Senhora, velho. É mil conto, velho. Eu não tenho esse dinheiro todo, velho. Será que vale a pena a gente deixar assim, ó. Assim. Assim. Um pouquinho, pá. Assim. E assim. No momento o carro está assim, velho. Vou deixar assim, velho. Dá pra ver um pouquinho lá dentro. Porra nenhuma. Deixar tudo assim, ó. Deixar tudo assim, ó. Niguinho. Vem ver quem que tá ali dentro. Mil conto, mano. Ó o seguinte. A gente vai ter que farmar alguma coisa pra fazer mil conto. Eu não vou gastar aquele tudo, não, velho. Que vidro caro, velho. Ainda dinheiro insuficiente. Não dá pra tirar o dinheiro daqui. Tá tranquilo. Depois a gente dá uma mexida nesse vidro. Botando aquele vidro, vai ficar top o carrinho, hein. Ó. É, rapaziada. Tem que entregar 18, mano. Isso é louco. 18 não dá, mano. Não tem 18. O que que eu vou fazer, rapaziada? O que que eu vou fazer? Vou fazer dinheiro. Diamante? Vamos partir pro diamante? O cara falou que dá dinheiro diamante, né? O ruim que ele falou que eu tenho que comprar bastante picareta. Então, ó. Vamos ver como é que é essa porra da diamante que tem que comprar picareta. Já que... Não vai dar pra gente entregar essas metas. Nunca tem missão pra entregar 9, ó. Ó, tem missão grande. Vamos ver se vai vir alguma. Nossa, esse pretinho com verde ficou top, mano. Podia ter como mudar o teto ali, né, velho. Tá com o bandeira da Alemanha. Aí, ó. 17, velho. Ai, quebra nóis. Vou ter que fazer o que que é isso aqui, velho? Vou ter que jogar essa meta fora. Já que ela não dá muito, né? Eu posso vender pra alguém, né? Será que tem alguém por aqui? Deixa aqui. Só achar alguém eu vendo. Eu não preciso de tá com um emprego de metafetamina mesmo. Que eu posso ir em qualquer NPC e tentar vender. Tá, eu já marquei lá o local. Deixa eu ir lá pegar o... O emprego de diamante. Pô, a gente tem que fazer o dinheiro, né? Não tenho culpa. Já deu uma melhoradinha no carro. Já dá aquela corzinha, pá. Você viu, cara? O cara lá pegou o carro da polícia, mano. Bom, nos servidores que eu sempre joguei, era proibido roubar o carro da polícia. Agora, se a polícia aparecer do lado aqui, eu jogo essa porcaria fora. Tem um taxista aqui, pá. Eu vou trancar meu carro, porque eu não conheço esse cara aqui. Deixa aqui em veículos. Nossa, aí o carro aí tá ficando bonito, hein, velho. E aí a taxista? Tranquilo? Tranquilo, é, mano? E aí, tio? Tranquilo? Tranquilo. Gostou do carrinho ali, mano? O que você tá achando? Tá bonitinho, bicho? Deixa eu olhar mais de perto. Deu uma pintura nele aqui, velho. Botou um pretinho com um verdinho. Tá da hora, pô. Aí sim, vou botar um... Tá fazendo fixa? É o quê? Tá fazendo fixa? Estilo fixa? Não entendi como é sem estilo fixa. Tá ro rebaixado. Ah, mas, pô, é muito caro, mano. Mil conto pra deixar ele rebaixado, velho. É, velho. Que medo. Não, cara. Eu vou ter que dar. Eu vou ter que dar um trampo aí, né? Pra eu ganhar um dinheiro, velho. Tá osso. Tu comprou esse carrinho por quanto? Eu paguei 15 conto nele, mano. Tá bom, já, né? Já, já. Dá aquela ajudada. E eu tenho que tomar aqui uma parada. Vou lá fazer os trampos aí. Demorou. Vai lá, mano. Deixa eu tomar aqui. Caralho, será que ele quebrou meu carro, mano? Vou pegar esse filho da mãe. Esse filho que quebrou meu carro, hein? Tá, comi ali, bebi uma paradinha. Deixa eu vir aqui, mano. É minerador de diamante. Tá, deixa eu cancelar essa missão. Vamos fazer o quê? A gente tem que comprar picareta, tá? Essa foi a informação que foi me passada. Picareta. Então, pra comprar picareta... Deixa eu aqui... Eita porra! Alguém morreu aí, mano. Veículos destravar. Ó! Aí quebra nós, hein? Ih, hacker. Hacker, hacker, hacker. Tá matando todo mundo. Hacker, hacker, hacker. Hacker, hacker. Deixa eu vazar daqui, deixa eu vazar daqui. Por favor, não me mata. Não me mata, cara. Eu não quero morrer, velho. Por favor, não me mata, hackerzente. Seja de boa comigo. Por favor, não! Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Não vai explodir. Nossa, tive que fazer isso, mano. Senão meu carro vai explodir. Deixa eu sair de pé de carro. Se os carros explodirem... Eu não morro. Caraca, velho. Que filha da puta, mano. Ele, tipo, explode os carros, tá ligado? Ó, todo mundo morreu, mano. Menos eu ainda. Vou ficar agachadinho aqui, velho. Por favor, aguante mim. Bane esse filha da puta logo, velho. Olha os caras chamando o Samu. Só que o Samu morreu também, mano. Caralho, tô aqui no cantinho, mano. Ninguém me viu ainda. Tá agachadinho, pá. Você viu que meu carro do nada quebrou as paradas? Não explodiu, não, velho. O bicho é bom, viu? Era pra ter explodido. Isso quer dizer que todo mundo tá perto de um carro, velho. Porque eu acho que ele explode só os carros. Quer saber por que que eu tô vivo ainda, mano. Será que o cara teve piedade de mim? Tô agachadinho aqui ainda. Isso é foda, rapaziada. Todo servidor tá tendo isso, ó. Todo servidor tem hacker, mano. Os caras, tipo, não sei o que que dá na cabeça, tá ligado, velho. Que acham que é engraçado isso, velho. Ou pode ser pessoas de outros servidores, né. Acaba de criar servidor, não tem ninguém do servidor dele. Ele vai lá usar hacker lá no servidor dos outros. Que tá cheio. Aí, nisso, os caras abandonam. Porque tem hacker e vai pro servidor deles. Eles acham isso, cara. Então, acontece com essas porra. Isso é foda, velho. O brasileiro é uma espécie que, porra, é foda. Tem que ser estudado muito, cara. Ele consegue estragar as coisas, velho. Ele é um bicho muito estranho, tá ligado? Bom, pelo menos eu acho que... É, o pessoal tá morrendo de novo, mano. Que porra é essa? Não, foda no chat. Vamos até chamar o staff. Vai resolver isso. O que que tem lá no chat? Não adianta chamar, velho. Todos estão mortos. Por isso que eu não quero continuar agora. Calma aí, que eu vou esperar. Porque eles podem reiniciar o servidor, tá ligado? E dar um rollback. Tipo, pro pessoal não perder as coisas, né? Não sei nem se tem como fazer isso, mas... Sei lá. Vamos esperar um pouquinho aqui. É, rapaziada. Voltando aqui, parece que os caras foram banidos lá, velho. Admin já tá ali. Olha o nick do, mano, ali. Toninho da Silva. É o Admin lá que eu te falei lá. Que eu falei com vocês aquele dia. Ontem tá aqui, mano. Vou entrar no meu carro. Se eu morrer, o que eu posso fazer, velho? Olha isso. Olha como é que chegou a situação do meu carro, velho. Na hora que ele... O cara, acho que o hack explodiu, Explodiu só os vidros, mano. Tô sem vidro, meu carro. Todo destroçado, velho. Brincadeira, hein, velho. Agora a gente tem que comprar picareta. Como fazemos isso? Eu não faço ideia. Onde é que pega picareta, velho? Ah, beleza. Meu motor morrendo. Puta que pariu. Aí quebra nós, mano. Tem que chamar uma mecânica aqui. Porra. Ganhei um salário ali. Tô com 3,700, mano. Cadê o mecânico, velho? Telefone. Será que tem mecânico já? Os caras tudo morreram, né? Serviço... Mecânico. Ó, o mecânico está a caminho. Vamos ver se o cara vai vir aqui mesmo. Tá osso, velho. Ah, o admin vai resetar o servidor, mano. Eu tô tentando procurar aqui aonde que com picareta. Não tô achando, mano. Pô, eu vou... Vou esperar. Se o admin resetar o servidor, eu já volto com vocês, velho. Vou fazer o quê? Ver se o carro anda, né? Vou até ali na... Na garagem ali. Eu vou ficar ali, tá ligado? Porque se o servidor reiniciar, eu já vou nascer ali na garagem. Já pego o carro. Tem um cara morto aqui, ó. Vamos ver se ele tá aqui ainda. Fala, cidadão. Você tá vivo ainda? Você tá vivo? Caralho, irmão. O 491 me matou aqui na garagem. Meteu um porradão em mim. Eu corri e ele ainda vai me pegar. Que isso, mano? Tem que chamar a polícia, velho. 491, mano? Quem é 491, mano? Ah, a polícia ali, ó. Fala com a polícia ali, ó. Ô, seu polícia. Mano, eu tô todo errado aqui. Vou chamando a polícia. Seu polícia. Ô, seu policial. Seu policial. Vou falar, senhor. Aquele cidadão ali tá falando que um rapaz deu um soco nele e ele que tá ali caído no chão, ó. Rapaz ali. Doutor. Cara, que carro top isso aí, velho. Aí, a polícia aí, ó. Fala com ela. Aí, ó. Ô, Toninho. Ô, o... 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 Quatro... Deixa eu ver aqui. 4-9-1. Ele... Ele me bateu aqui na garagem. Tem banja. Beleza. Fala. Fala. Valeu. É que tinham me empuxado no meio do nada lá. É, mano. Todo mundo morreu. Tô tentando achar quem morreu pra reviver, velho. Que beleza. Que ele é o de mim. Que ele falou. Eita porra. Tá ressuscitando o pessoal pra não perder as coisas, tá ligado? Ele tá teleportando em cada um. Pra conseguir continuar o roleplay, né? Olha como é que tá meu carro, cara. Deixa eu perguntar os cara aqui onde que vende a picareta. Talvez alguém responda. Ô, mano. Algum de vocês três aí? Ou os quatro? Esse cara aqui é baitola, viu? Esse aqui é baitola. Alguém pode me informar... Alguém pode me informar onde que vende picareta, mano? Ali do lado ali eu tô uma caixinha ali. O único picareta aqui é você, ó. Que isso, mano? Esse cara tava de quatro aí, ó. Tava de quatro, hein? Aquelas caixinhas que tá no mapa? Ô, negão. Ô, gordo. Ah, é as caixinhas que tá no mapa, mano. Ô, gordo. Aperta o F3 aí, gordo. Ah, os mecânicos eu chamo e não vem, cara. Aperta o F3 aí, gordo. Ei, Trin, vai ter restart ou não? Ah, vai ter agora. Que eu vou pra academia, velho. Vai ter agora, vai ter agora. Ah, beleza. Então dá aí. Dá aí, dá aí, dá aí. Tá, show. Vai ter restart ou não. Vou esperar. Tchau, tchau.